Você tem um mouse que tá ruim, tá clicando sozinho? Ou também, né, com problema no scroll, problema nos botões em geral? Esse mouse aqui demorou pra dar problema, porém agora quando eu vou arrastar um ícone, ele tá soltando. Isso quer dizer que ele tá com problema aqui nesse botão. Então vamos fazer o reparo e compartilhar pra quem tá com problema parecido. Vamos lá? Pessoal, quem acompanha o canal Fazendo Arte 10, já viu que a gente já postou vários vídeos aí consertando mouse, todo tipo aí, né? Eu vou compartilhando tudo que vai acontecendo comigo. Esse mouse tava perfeito, acabou de dar problema aqui e já vamos pro conserto, né? Já vimos vários vídeos dessa categoria aqui no canal. Ó, os parafusos nesse caso aqui estão aqui embaixo. Acho que já até abri, é, eu acho que já abri esse mouse. Ele tá aqui com uma fita dupla face, não fica muito legal não. Isso aqui foi eu que coloquei, não é a fita apropriada, mas quebrou um galho. Nem lembrava que eu tinha aberto esse mouse aqui já, porém eu não lembro o que eu fiz com ele. Não sei se abri só pra ver, ou foi pra apagar a iluminação que era muito forte, deve ter sido isso. Porque problema ele nunca tinha dado. Agora que começou esse problema no clique aqui, mas é bem simples de resolver. Mouse aberto, parafusos aqui. É muito chato, cara. Tava perfeito aqui. E mouse falhando é ruim demais. Vamos fazer a abertura. Tem mais parafusos, será? Até pensei que tinha parafusos aqui. Ah, é, acho que tem aqui na frente. Ó, tinha rasgado aqui, ó. Achei que tinha parafusos aqui. Mas nesse caso eles ficam aqui embaixo. Ou aqui não tem. Acho que aqui embaixo não tem. Não, acho que aqui tem mais dois. É isso mesmo. Tem um aqui. Se eu tirar tudo não, só esse aqui. Do outro lado não tem. Vou até confirmar aqui. É isso mesmo. Só desse lado. E aqui a gente pode abrir o nosso mouse. Pra reparar esse defeito. Tem mais parafuso? Será que aqui é parafuso? Ah, é parafuso aqui também. Nem lembrava. E aqui é muito simples. É um conceito que eu estou fazendo aqui para mim, né? Compartilho aí com vocês como dica. É esse botão aqui que está ruim. Deixa eu ver aqui onde que ele bate para não fazer o procedimento no botão errado. É isso mesmo. Esse daqui que é o que faz o clique automático. É esse branco. E o vermelho aqui. É esse, né? Isso mesmo. Deixa eu só confirmar aqui para não fazer errado. É isso mesmo. Ah, não. Na verdade eu estou confundindo. Esse daqui. Essa ponta aqui. Bate no vermelho. Então é o branco mesmo. Os dois brancos são direita e esquerda aqui. Então eu tenho que trocar esse branco aqui, ó. O concerto é basicamente isso. Trocar. Como eu não uso esses aqui, ó. Será que eu já fiz isso, cara? Agora eu estou em dúvida que eu já fiz isso. Não. Nunca foi mexido. A gente pode ver que a solda não foi alterada. Só ver a posição. Não, já foi trocado. Sim, cara. Achei que eu nunca tinha aberto esse mouse. Mas eu troquei, ó. Esse botão aqui. Deixa eu ver. Ou não. Agora eu estou em dúvida. Será que foi esse daqui? É, acho que foi esse, ó. Eu usava muito esse daqui. Foi até um procedimento que eu postei. A gente pode ver que essa solda aqui está diferente. Eu troquei esse daqui com esse daqui, ó. Acho que foi isso. A gente pode ver os pingos de solda. Está diferente, ó. Esses dois aqui. Está diferente desses dois aqui. Então, como eu não uso esses dois aqui, né. Que são esses botões aqui. Vou fazer a troca. Vou mandar esse daqui. Espera aí. Mas está branco aqui. Será que foi isso? Ah, não. Mas espera aí. O que eu alterei foi esse daqui, ó. Foi o clique quando a gente afunda o scroll. Tudo sujo aqui, ó. Mouse e teclado é um negócio... Abre o seu teclado para você ver aí como tem sujeira. Teclado e mouse é realmente sujeira pura. Então, foi esse aqui, ó. Esse daqui eu troquei com esse. E esse daqui eu vou trocar com esse. Trocar esses dois aqui. Mandar esse branco para cá. Então, aqui sempre foi vermelho. É isso aí. Está fácil agora. Vamos lá. Solvei a posição aqui. Liguei o ferro de solda, mas a tomada está ruim. Ele não estava aceso aqui. Vou esperar esquentar. Pronto. O ferro de solda esquentou. E vamos fazer o intercâmbio aqui. Já caiu. Separar aqui para não misturar, né? Esse daqui é o bom. Pelo menos eu espero, né? Porque eu nunca utilizei esse botão. Até por isso que eu joguei esse outro aqui, ó. Para ficar tranquilo. Ah, é. Se bem que eles são vermelho e branco. Não tem nem como confundir. Só jogar o branco para lá. E é... Ah, aqui tem três pontos de solda. Fica mais difícil. Lá só tinha dois que estavam livres. Mas aqui tem três pontos. Se bem que esse último aqui é vago, né? Esse daqui é só para preencher mesmo. Então, é só fazer assim, ó. Sem soprador, sem nada. Só encostou todos os pontos ao mesmo tempo. E foi. Caiu. O clique fica para esse lado. Bem rápido aqui, ó. Jogou ele aqui. Não vai nem precisar usar solda. É, a gente pode jogar um pinguinho de solda. Mas é só encaixar ele aqui. Se bem que não tem nem como errar. Porque esse ponto aqui, ó. Ele não tem função. Então tem que ser desse lado mesmo. Ele é só espaço vago. Aê. Trabalha aqui bem. Improvisado mesmo. Eita. Esse aqui não é bom não. Tem que esquentar todos ao mesmo tempo aqui. Para ajustar sem forçar. Porque senão quebra a solda. Que não é muito firme aqui. A solda não. A placa. A PCB. Já era, pessoal. Aqui é mais um quebra galho mesmo. Que eu estou precisando desse mouse agora. Vou até jogar um pinguinho de solda aqui em cada. Vendo aqui se não tem nada encostando. Se bem que a trilha está tranquila. E aqui com certeza já está perfeito. Mas eu vou jogar uma solda extra aqui. Só para reforçar. Vamos colocar aqui o outro. Que é o branco que veio para cá. Deixar aqui no esquema. Você pode comprar também esse micro switch. O nome dessa pecinha aqui. Micro switch. Você pode comprar. O pessoal vende bastante. Porque esse problema aqui é muito comum. Duplo clique. Aí você pode comprar um mouse novo. Para não ter esse trabalho aqui. Porém. Simplesmente podemos consertar fazendo isso. E já passando até uma dica extra. Tem até um vídeo que a gente fala bastante sobre isso. Que é o problema na rolagem. Foi? Foi aqui. Poderia ter feito muito mais bonito aqui. Mas já era. Eu estava falando isso aqui né. Você rola aqui o scroll. Ele não desce ou não sobe a página corretamente. A gente passou a dica de assoprar. Assoprar várias vezes aqui em cima do scroll. Que o scroll volta a funcionar perfeitamente. Você pode testar aí também. Muita gente já comentou falando que conseguiu. E é isso aí. Ficam essas dicas extra. Já que esse vídeo aqui é mais compartilhando mesmo com vocês né. Porque quem acompanha o canal Fazendo Arte. Já fizemos vários consertos de mouse. Trocando cabo, botão, scroll. Várias dicas. E problema solucionado aqui pra mim. Já posso voltar a usar. Só vou reforçar aqui esses pontos de solda. Com um pingo de estanho em cada ponto. Aqui. Aqui. Até aqui também né. Que eu não fiz da outra vez. Fechou. Ficou brilhante aí. Tá bom assim. E aqui no principal. Que é o botão que eu mais uso. Um dos que eu mais uso. Fechou. 100%. Tenho certeza que vai funcionar perfeitamente. Vê se tá retinho aqui. Tá tudo sujo. Mas beleza. Importante é funcionar. E aqui também. Vamos fechar ele. Demorei praticamente 20 minutos aqui. Pra quebrar um galho aqui. Pecinha dele que vai aqui. É assim mesmo. É isso mesmo. Posicionou aqui. Vocês não podem atrapalhar. Tem que até ver se eu tô montando certo. Tá certo aqui. Beleza. Ah tem um fio aqui que tá pegando. Beleza. Montado certinho. Todos os botões. Só parafusar. Pra ele voltar a cumprir a função dele de mouse. Que funciona bacana. Inclusive esse aqui foi um dos mouses que eu comprei cara. Que deu menos problema até hoje. Mouse barato assim né. Foi em torno de 50 reais. Claro que se você comprar um mouse extremamente caro. Dificilmente você vai ter problema. Olha eu paguei uns de 20 conto. 30 conto. Que realmente. No primeiro ou segundo dia já tava ruim. Dando um problema no scroll. No duplo clique. No clique. Entre outros problemas aí. Aqui mais um parafuso aqui. E. Com o certo realizado em 20 minutos aqui. Pelo cálculo que eu fiz. Pelo tempo de gravação. Só falta as pecinhas aqui. Até colocar aqui desse jeito. Nem testei nem nada. Porque. Já fiz tanto esse procedimento. Que eu já sei até o resultado. Pode testar para finalizar. Colocando aqui de volta. Fizemos o intercâmbio. Esse aqui um dia apresentou problema. Veio para cá. E agora esse daqui. Veio para cá. Vamos testar para ver se funcionou perfeitamente. E eu posso agora continuar fazendo minhas atividades. Que eu utilizo muito o mouse. Não sei nem quantas vezes eu cliquei aqui. Por isso que ele deu problema agora. Vamos testar. Conectando aqui o mouse no PC. Estou até na tela aqui do vídeo. Que eu estava justamente fazendo. E ele começou a dar problema. Eu falei. Vou logo consertar. Conectei. Para ouvir o barulhinho de conexão. Cadê o ponteiro? Está aqui. Clicando. Quando eu fazia isso aqui. Ele soltava. Eu vou soltar agora porque eu quero. Soltei. Beleza. Mas eu estava puxando assim. E ele estava soltando sozinho. Agora. Até ver se eu consigo mexer aqui. Para exemplificar. Posso arrastar. Tal. Ele não solta. Eu vou soltar. Aí beleza. É que fica ruim de testar aqui. Mas está de boa. Testando aqui no mousepad. Perfeito. Cara. Tenho certeza aqui. Que não vai mais voltar esse problema. Pelo menos por enquanto. Porque o microswitch. O botão. Ele tem uma quantidade de vezes que ele trabalha. Não é infinito. Então chega uma hora que ele dá problema mesmo. Então quanto maior a qualidade do microswitch. Menos você vai ter problema com isso aqui. Então bem legal aqui. Perfeito. Já pessoal. Qualquer coisa eu vou informando vocês aí na aba comunidade. Até porque a gente já postou vídeo dessa categoria. Mas queria compartilhar aí com vocês. Aproveitando aqui que eu estava passando por esse problema. Posso continuar aqui a produção do vídeo. Que era um vídeo aqui sobre regravação de ROM em celular. Que eu estou rolando o scroll. Que eu faço tipo um backup ó. Pasta aqui de backup. Enderizo o vídeo caso der algum problema né. Para ter uma cópia de segurança. Para não perder todo o tempo aí que a gente gastou na produção. E é isso aí. Se você puder deixar o seu like aí. Eu agradeço bastante. Se inscreve também né. Se você curte as dicas. Se inscreve. Ativa o sininho para receber as notificações. E qualquer informação complementar. Eu vou colocando aí na descrição. Primeiro comentário fixado. E na aba comunidade. E eu vou ficando por aqui. Pessoal na verdade eu voltei aqui rapidinho. Eu estou fazendo aqui um teste. Eu acho que esse botão ficou tanto tempo parado. Que eu cliquei aqui. Eu percebi que o momento eu cliquei. Ele não foi. Aí foi no segundo clique. Mas eu acredito que é porque ele está muito novo. Nunca foi usado praticamente. Então eu vou dar uns cliques fortes aqui nele. Que eu tenho certeza. Vai ficar melhor do que o que estava antes. Dando play aqui no vídeo que eu estava fazendo. Mas beleza. Qualquer informação a mais eu vou compartilhando com vocês. E eu vou ficando por aqui. E eu vou ficando por aqui.